Não é fácil ser presidente de um clube como o Palmeiras, né? Você tem que se doar física e espiritualmente para o clube. E é isso que eu estou tentando fazer para dignificar as tradições desse clube que é o mais vitorioso do Brasil no século XX. E é isso que eu estou tentando fazer para dignificar. E é isso que eu estou tentando fazer para dignificar. E é isso que eu estou tentando fazer para dignificar para dignificar o clube que você está tentando fazer para dignificar. Amém.